Você já foi mal atendido? Ou você tentou comprar algo de alguma empresa e a experiência foi péssima? É horrível, não é mesmo? Pois é. Só que não é só pra você esse recado, é pra você também que precisa vender os seus produtos e os seus serviços. É por isso que cá estou eu. Meu nome é André Ortiz, eu sou professor da FGV aqui no Brasil e da FCU nos Estados Unidos. E eu estou trazendo pro Brasil o maior treinamento de atendimento e vendas que o Brasil já viu, que é o Como Dar um Show de Atendimento e Vendas, 155ª edição desse evento. Nesse evento você vai treinar não só você, como toda a sua equipe, a como aprender a vender com o método certo e a como dar um show de atendimento com os seus clientes. Presencialmente você vem aqui em Valinhos, ao lado de Campinas, você desce de avião em Viracopos, fica hospedado no Blue Trio, nosso hotel parceiro, e vai no evento. Ou online, contanto que você tenha uma boa internet. Tá aparecendo algum link, algum canto aqui no vídeo, ou algum botão, ou um QR Code, clique nesse link, ou se você está no Instagram, vai no link da Bill e cai pra dentro. Meu amigo, não deixe o seu concorrente chegar antes de você. Bora brilhar? Estou te esperando pro maior treinamento de atendimento e vendas que o Brasil já viu. Bora brilhar! Bora brilhar!